O Herágio pergunta como que a gente enfrenta os interesses econômicos. Primeiro que eu acho que o investimento econômico não tem que ser visto como um adversário. Eu acho muito bom que os empresários queiram investir no Rio de Janeiro. Eu acho que é fundamental que o poder público garanta um espaço importante de retorno para os empresários. O que não pode é um determinado setor dos empresários se tornar dono do Rio de Janeiro e ter a gestão no Rio de Janeiro. A cidade cabe ao poder público garantir que ela funcione para o bem da população, ampliando os direitos, ampliando a cidadania, ampliando a capacidade de participação, ampliando o envolvimento das pessoas que decidam cada vez mais pelos rumos da cidade. E não essa cidadania do aplauso, marcada por grandes espetáculos, grandes eventos, caríssimos que gastam dinheiro público, sem qualquer transparência, e numa vida que está cada vez mais cara e cada vez pior. Então, eu acho que você tem que ter um poder público que não seja financiado, que não seja submisso aos interesses desse grande capital. O capital é bem-vindo, os investimentos têm que acontecer, a gente precisa de geração de emprego, mas a gente precisa de uma cidade pensada para as pessoas, a luz das pessoas, e de todas as pessoas, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Oeste, do Centro. Um grande exemplo disso, ninguém me perguntou, não sei se tem problema sobre isso, mas, enfim, um grande exemplo disso é a Zona Portuária. A Zona Portuária do Rio é uma área maior do que Copacabana. A Zona Portuária do Rio foi entregue aos grandes empreiteiras, não só aos empresários. O consórcio Porto Novo é formado lá pela Carioca, Odebrecht, Andrade Gutierrez, enfim, são empreiteiras que têm o Porto Novo, que têm o controle de um território que é maior do que o bairro de Copacabana, e que o poder público ali foi incapaz de pensar um bairro misto, onde você tivesse investimento, tivesse negócio, mas tivesse também casas populares, que tivesse também setores populares morando no centro, o que é fundamental para qualquer concepção de centro de cidade, que resolve um problema de mobilidade urbana, e o dinheiro é público, a gestão é privada, e você não tem ali qualquer transparência, não tem um centro da cidade, pensado à luz do que poderia ser melhor para o conjunto das pessoas. Pensam exclusivamente à luz do que pode dar mais lucro. O Porto, ou todo o debate sobre o chamado Porto Maravilha, é um ótimo exemplo para a gente conseguir entender perfeitamente a diferença entre cidade de negócios e cidade de direitos. Essa é a grande disputa e o grande debate que a gente tem que fazer aqui no Rio. O Porto, ou todo o debate que a gente tem que fazer aqui no Rio.